Ibovespa caindo quase 2,5%, o S&P 500 caindo um pouco mais de 1,1%, é um momento de cautela no cenário macroeconômico, vamos ver o que está acontecendo e vamos também falar das ações que podem anunciar dividendos ainda em maio. Bem-vindo ao canal Topiações, like no vídeo é sempre muito importante, seu like também, se inscreva no canal, tá? E olhando aqui o desempenho da Bolsa, é queda generalizada, ações de bancos com queda forte, temos aqui as ações de crescimento, Raiz, Encozã, várias ações de crescimento com queda forte também, até a Vale aqui está caindo, vínculo aqui com a China, mas o setor de utilidade pública está resistindo bem, podemos ver a Sanepar, a Transição Paulista, a Lopar, umas aqui ou caído muito pouquinho, praticamente nada ou ainda positivos, exceção aqui a Taesa talvez, uma das poucas que está caindo aqui um pouquinho, mais de 1%, mesmo assim é uma queda moderada e, de modo geral, a Bolsa está muito negativa, com exceção ao setor de utilidade pública. E tudo isso é um pouquinho de realização de lucros, mas também um pouco de receio, na verdade muito receio em relação à quarta-feira à noite e quinta-feira de manhã, onde temos um noticiário importantíssimo que pode impactar muito aqui as ações. Mas quem é Brian Holden talvez não se preocupe tanto com essas notícias, nós já vamos dar uma olhada, de qualquer forma, a queda hoje já deu algumas ações interessantes, aqui eu dei umas beliscadinhas, outro vídeo eu comento, e talvez na quinta-feira tenhamos ainda mais oportunidades. Mas lembre-se, se as notícias de repente vierem boas, o discurso pode de repente acabar subindo. Então, na verdade, isso aqui é uma expectativa, tá? E antes mesmo da gente falar dessas três decisões importantes, vale lembrar que o Haddad sinalizou aqui que teremos indicações para as diretorias do Banco Central ainda nessa semana, são dois nomes aqui que devem ser anunciados. E é importante a gente lembrar que tem um pessoal aí que está achando que o Campus Neto é o único responsável pela decisão da taxa de juros, e isso não é assim que funciona, tá? Enfim, só para pontuar isso, né? E amanhã à noite, às seis horas, nós temos a decisão da taxa de juros no Brasil. A gente sabe que vai se manter em 3,85, praticamente certo disso. O problema é ter aumentado tão rápido essa taxa de juros, trouxe o impacto aqui na margem de mercado aos bancos, depois se mantendo a níveis tão altos, tem aqui um impacto na inadimplência, mas pelo menos parou de aumentar, né? Já é um bom sinal para os bancos em relação às margens aí, né? Porém, para as outras empresas de crescimento, principalmente, Selic aqui, essas alturas é ruim, mesmo para as empresas de utilidade pública, por exemplo, que tem uma certa dívida, também não é tão agradável, mas elas conseguem aqui, pelo menos, lidar melhor com empresas aí de crescimento mesmo, né? Que tem projetos aqui, como a Raizen, né? Mesmo sendo ótimos projetos, o mercado aqui une bastante essas empresas, tá? Então, a Selic diminuindo isso aqui tende a melhorar muito a Bolsa, mas ela não pode diminuir no momento inapropriado, tem que fazer isso com calma, senão depois vai ter que aumentar de novo, aí é pior. A gente sabe que imprevisibilidade é a pior coisa para o cenário econômico. E existe ainda um risco inflacionário, como eu já falei em diversos outros vídeos, hoje eu não vou repetir novamente, os gastos, né? Precisamos ficar sob controle e aí realmente falar, ah, então agora está muito bom, vamos reduzir a taxa de juros. Enfim, a premissa é que no finzinho do ano fosse reduzir e aparentemente eu acho que vai manter essa premissa aqui, tá? Então, na verdade, aqui é o dia 3 do 5 às 18 horas, o que vai nos indicar, a taxa de juros é 3,75, já sabe. O problema aqui é saber, quando vai diminuir, né? Será que temos aqui uma antecipação? Isso é o grande ponto importante aí para a Bolsa. E amanhã nos Estados Unidos é mais ou menos similar, né? Nós temos aqui, os discursos é o que vai ditar para onde vai a Bolsa, o Fonca que começa às 3 horas, depois ainda não tem continuação disso. Eu até estava pensando aqui que era às 5, me confundi. Então, na verdade, amanhã já começa talvez uma pressão na Bolsa já às 3 horas, tá? Durante o pregão, então ainda vai ter um impacto talvez amanhã mesmo, né? A ata da Fonca aqui. E a grande questão é, a gente já sabe que vai aumentar 0,25, muito provável que vai aumentar 0,25. A questão, será que vai aumentar mais? Mais vezes para frente? Até quando vai isso? Será que parou? É o último 0,25? É aqui que vai precisar entender os discursos do Fonca, os discursos aqui que o governo, que o Fed tem a dizer em relação à taxa de juros americana e à economia de modo geral. Então, atenção aqui aos discursos e não necessariamente o aumento que vai vir posteriormente aí de 0,25, tá? E já na quinta de manhã nós temos também decisão da taxa de juros aqui na Europa. Então, é esperado que a taxa de juros vai aumentar mais 0,25, indo para 3,75. Aqui a gente vai ficar de olho para onde vai, se realmente vai confirmar esse aumento aqui. E para onde vai novamente a expectativa, para onde vai o futuro, né? Então, olhar aqui na Europa na concretização do 3,75 e realmente se vai aqui aumentar mais até quanto. Então, falando agora das empresas que podem anunciar dividendos agora em maio, nós começamos com a Transmissão Paulista, que eventualmente ela anuncia dividendos em abril, né? Só que não teve o anúncio, pode ser que saia em maio agora junto com o resultado, pode ser que saia um pouco depois, mas para ser sincero, eu acho que não vai ter anúncio por conta do leilão de transmissão que teremos dia 30 de junho. Então, muito provavelmente, eles estão aqui aguardando, né? Para depois do leilão decidir quanto e quando pagar dividendos. Mas a gente sabe que vai ter dividendos, porém, eu acredito que não deve ser anunciado, embora pode ser que tenha, tá? É bom ficar tendo a possibilidade. Hoje tem o resultado da Transmissão Paulista, fiquem atentos aqui no canal que eu vou trazer. E aí nós temos a Taesa, similar também. O resultado deve ser anunciado amanhã, à noite, e ela costuma ter dividendos anunciados em maio, então pode ser que anuncie os dividendos. Mas situação similar à Transmissão Paulista, ela deve provavelmente segurar o dividendo por conta do leilão de transmissão. E após o leilão, ela pode tranquilamente, caso não ganhe, anunciar o dividendo tranquilamente. A Taesa também deve pagar bons dividendos no ano, mas ela pode também dar uma segurada. Tem até a possibilidade do follow-on em aberto. Não temos ainda também certeza em relação a isso. A gente está vendo aqui que o endividamento da Taesa é um pouquinho apertadinho. Para uma empresa de transmissão, é ok até manter esse nível, mas ela não pode ficar se alavancando. Exatamente por isso, ela não pode ganhar leilão e continuar pagando dividendos iguais e está tudo certo. Não está, né? Ela tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, ou aqui adia um pouquinho os dividendos, ou de repente faz um follow-on. Tem algumas possibilidades aí para ela conseguir ganhar leilão e manter-se aí saudável, tá? Então, eu teoricamente não apostaria em dividendos em maio, né? E quando falamos da Gerdau, ela deve, essa sim deve anunciar dividendos em maio. Ela costuma ter em maio e provavelmente será. Não dá para garantir, mas essa possibilidade de dividendo dela hoje é 15% praticamente. Teoricamente, vem em uma escalada de alta de dividendos aqui, muito interessante. Deve ter bons dividendos no ano. Ainda não fiz os cálculos de quanto poderiam ser, tá? Ela tem aqui o preço teto, uma margem de 6,63%. Então, ela está mais ou menos no preço teto, o que consta uns anos mais para trás do que esses bons dividendos recentes. Ou seja, tem anos bons e ruins dentro. Mas a gente sabe que o passado recente dela está bem maior do que os 6%. Então, teria uma margem maior que isso aqui, né? Então, a gente tem aqui o valor intrínseco de Gerdau, levando uma margem para Gerdau de 155%. E aí, tem um preço justo que mostra que ela está bastante barata. Inclusive, o PVP de 0,93, né? Mostra aqui que tem um certo desconto na Gerdau. E quando observamos, então, a prévia do resultado da Gerdau no primeiro trimestre de 23, segundo a Genial, eles dizem aqui que ela vai recuperar aqui o market share, principalmente aqui no Brasil. E aí, eles esperam aqui, então, pressão macroeconômica. A economia, obviamente, mundial é importante para a Gerdau, principalmente aqui na América do Norte e Brasil. Eles acreditam que a manutenção do preço vai ser aqui um ponto interessante no case aqui da Gerdau. Eles estimam ainda um crescimento na receita de 7,5% em relação ao trimestre anterior. O custo por venda que vai dar uma certa tranquilizada nesse trimestre, mas a perspectiva para os próximos trimestres vai ser de pressão, ou seja, os custos vão aumentar e os preços aqui de venda se mantendo estáveis ou caindo vai ter uma compressão nas margens, né? A famosa compressão das margens que pode ser bastante ruim depois desse primeiro trimestre. Vamos ver se realmente isso acontece. Isso aqui é por conta, principalmente aqui, do carvão. A sucata deve pressionar aqui os custos da empresa, tá? Mas a Gerdau é a minha siderúrgica sempre favorita, mesmo que ela nem sempre seja a mais barata. Muitas vezes não é, inclusive, porque ela é a mais prêmio, na minha opinião, tá? E a Gerdau tem uma linha mais ou menos parecida. Gosta aqui da Gerdau. Acredita numa expansão do EBIT em relação ao trimestre anterior. Estão aqui prevendo um crescimento de mais de 11% no EBIT. Aqui é a principal meta que a gente tem que olhar, na verdade, né? Então, ela sofreu menos nesse trimestre e ainda vão ter uma dificuldade durante o ano. O ano é de muito desafio, mas caso dê ruim aqui no cenário das siderurgias, eles acreditam que a Gerdau tende a ter aqui uma certa facilidade maior do que outras siderúrgicas, tá? Então, eles fazem as seguintes pontuações. Diversificação geográfica, com certeza, realmente, eu concordo que é um bom diferencial aqui da Gerdau. Produção a partir de usinas semi-integradas, mix de produtos de valor agregado, com versatilidade de produtiva para atender os mercados de maior rentabilidade. Isso aqui é muito importante. As empresas, todas elas, têm que buscar caminhar nesse sentido. Isso aqui, realmente, é o que eu acredito que faça a Gerdau Premium aqui em relação às outras siderúrgicas. Eles, então, enxergam um CAPEX, inclusive, mais alto em 2003, pressionando o fluxo de caixa e eles esperam, sim, o primeiro trimestre bom, mas não ótimo, né? E ela vai estar aqui enfrentando uma reversão de ciclo na siderurgia, o que pode, realmente, trazer uma certa queda, né? E só o futuro nos dirá o que pode acontecer. Mas, a gente tem que lembrar que as ações já deram uma corrigidinha, né? E, ainda assim, eles veem um upside atrativo aqui de 28,2. E vendo aqui as cotações da Gerdau, ela vem aqui no zigue-zague, e tal, deu uma subidona e aí, uma bela de uma realização que a deixou, novamente, num preço, talvez, interessante, não estou recomendando, né? A gente viu ali que a análise da Genial é bastante coerente, inclusive, né? E quando a gente compara com a Gerdau metalúrgica de Azulzinho, teve um desempenho similar, só que a Gerdau tirou um pouco da distância que é metalúrgica, né? E aí ficou menos descontada do que estava antes, vamos assim dizer, né? E quando a gente compara as ações da Gerdau com a Gerdau metalúrgica, a gente vê um PL aqui, ó, bastante similar entre as três aqui, mas a Gerdau 4 está mais esticada, inclusive, no PVP nos comprova isso, né? O dividendo está um pouco maior aqui na Gerdau, na metalúrgica está menos, mas também depende das datas ali, que às vezes completam um ano e aí tiram o dividendo, então, depende muito, tem que dar uma olhada mais a fundo. Eu estaria mais de olho se fosse comprar a Gerdau, que eu não tenho a Gerdau, seria aqui a 3 ou a Gerdau 4, aí tem que comprar um pouquinho mais atento às perspectivas de dividendos, né? Mas elas estão bem mais interessantes, tá? E aí, essa aqui é muito baixa a liquidez, na minha opinião, e essa aqui está um pouquinho mais esticada, mas vai de cada um, tá? Legal da Gerdau 4 que dá para operar com opções muito mais tranquilo que as outras, né? E a próxima é a Ferbasa, que costuma anunciar dividendos em maio para junho, ela tem um yield hoje de 7%, mas você não pode usar o yield como base, aqui você olha 13%, aqui 9%, mas na verdade olha a discrepância quando a gente olha o dividendo, não o yield, o dividendo, né? Porque o yield, ele come a cotação, a ação subiu muito aqui, então isso aqui, olha só, quando você olha a cotação, né? Deu uma explodida, né? Peguei um período aleatório, 700 e pouco, pega mais para trás, a maior, mil e pouco, é maluquice. Então, quem comprou aqui atrás qualquer desses anos, inclusive eu andei comprando a Ferbasa, você tem o yield, um cost monstruoso, por isso que é importante olhar ações de crescimento de dividendo. Mesmo com essa alta toda, ela ainda tem um valor intrínseco de Graha interessante, 96% de margem aqui, que vai refletir o PL e o PVP, mas tem que olhar se isso aqui não está em ameaça de queda, né? Olhando rapidamente aqui, a gente tem a venda de Ferroligas relativamente estável aqui, né? Mas nós já tivemos um boom aqui nas commodities, né? Observamos o panorama do mercado aqui de ações do Bruce Fegas, lixo, a gente vê realmente uma demanda que não está caindo tanto, mas teve um pouco de queda e nos preços também tiveram uma bela de uma realizada, né? Isso aqui impactou um pouco a empresa, mas não muito, a empresa ainda se manteve a boas rotações, né? Ela tinha subido bastante, não caiu tanto assim não e a gente viu que ainda tem uma margem interessante por Guarra. A demanda dos aços pulsos ainda segue aqui relativamente é um setor que vai depender um pouco da siderurgia também diversos outros, tá? Depois eu posso fazer um vídeo mais específico aqui da Ferbrasa, tá? Então aqui, ó, o aços inox e o ferro-cromo a demanda vem também com uma leve queda, mas ainda vem, ó, deu uma recuperadinha, ainda está indo ok, a gente vê os preços, ó, vinha subindo muito, vinha em queda, já deu essa subidinha aqui, então assim, também se torna bastante resistente aqui, né? O aços inox está sendo bastante demandado, o ferro-cromo mantém um preço, então, interessante. Muito obrigado por assistir até aqui, considere se tornar membro do canal, você apoiar o canal, tem acesso aqui a planilha com os meus preços testos, os meus dividendos previstos, não é recomendação, você tem também acesso ao Telegram, a gente pode conversar por lá, deixa o like, um abraço e até o próximo, valeu!